Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Esse vídeo de hoje é inteiramente dedicado a nossa fantástica anatomia cerebral, em especial a uma área conhecida como lobo frontal, porção que ocupa cerca de um terço da área total do nosso córtex cerebral. O nosso sistema nervoso central, sobretudo, é extremamente complexo, agrupando bilhões de neurônios, quatrilhões de sinapses e um número incontável de células gliais. Estas estruturas, antes de mais nada, são fundamentais e determinantes para os nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos. O nosso cérebro, assim como todo o nosso organismo, é composto pelo que podemos ilustrar metaforicamente como sistemas dentro de sistemas, que se agrupam de maneira ordenada e eficiente para cumprir inúmeras funções e papéis indispensáveis para a nossa sobrevivência. Desta forma, o nosso cérebro foi subdividido em uma série de áreas, extensões anatômicas desse órgão, que foram batizadas de lobos ou lóbulos. O lobo frontal, tema central desse vídeo, precisamente ocupa todo o nosso córtex cerebral, desde o suco central, situando-se na porção mais anterior do encéfalo e a sua importância deve-se, contudo, pelo fato de desempenhar funções primordiais no processamento de informações. Em essencial, aquelas que possuem um cunho executivo. Este lobo divide-se por sua vez em duas grandes áreas, o córtex pré-frontal e o córtex motor. Enquanto que o córtex pré-frontal está encarregado pelas nossas tomadas de decisões, pelos nossos processos executivos e pela regulamentação de algumas das nossas emoções, o córtex motor é responsável pelas nossas funções motoras, coordenando os nossos movimentos. O córtex pré-frontal, localizado no lobo frontal, é a região que desempenha os papéis de cognição do comportamento e das respostas emocionais nos seres humanos, sendo, sobretudo, uma parte mediadora de inúmeras estruturas em nosso encéfalo, tendo um papel central e fundamental no processo de tomada de decisões. As funções executivas também são desempenhadas por essa região cerebral. Compreendem as atividades cognitivas responsáveis pelo planejamento e execução de tarefas, incluindo o raciocínio, a lógica, a estratégia e a resolução de problemas, abrangendo assim a nossa memória de trabalho, o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva. O córtex motor, também presente no lobo frontal, por outro lado, realiza com extrema competência a gestão das ações motoras voluntárias, encarregando-se tanto pelo planejamento de todos os nossos movimentos, quanto pela transmissão das informações para que os nossos músculos entrem em ação. Todavia, controla apenas os movimentos voluntários, sendo que, de fato, os movimentos involuntários ou reflexos são realizados por outras estruturas cerebrais, conhecidas como cerebelo e gânglios da base. E você, já tinha real noção da importância do seu lobo frontal? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo!